Olha a situação de Fernão Velho neste momento, muita água Olha o gelzinho com a canoa Olha só a situação em Fernão Velho A casal fez alguma coisa errada ai, quem alimentava descia ai O pessoal taparou ali Foi o que aconteceu Foi a piscina Maria Foi a piscina Foi a piscina Foi a piscina Eu vou amostar a salete, a filma para amostar Aí que é E a piscina É uma piscina Obrigado.